Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Faiataria Curte em Vídeo, aqui com Paulo Martins, alfaiate. Eu estou aqui na página do PowerPoint, onde as pessoas me pediram a parte de... Paulo gostaria de vender meus produtos do mundo digital, gostaria de criar minhas peças na área de camisaria ou de calça social, e gostaria de passar para o mundo digital. Eu estou aqui na opção do PowerPoint, onde você vai ter que logar na conta do Outlook. Aqui você pode acessar o PowerPoint, que é uma ferramenta da Microsoft. Você pode escolher a base do layout da sua peça, da sua apresentação. Porque algumas pessoas falaram que na parte do blog, ele tem que trabalhar com linha de código, é mais difícil, né? Então o PowerPoint é uma ferramenta muito agradável, aonde que você pode estar destinando o seu projeto e ganhando mais tempo nas suas construções. Aqui eu vou colocar aqui, linha, ponto, para costura, né? E vou estar demonstrando para vocês ir na opção de linhas, porque algumas pessoas me pediram linhas para costura. Paulo, dá para você me mandar linhas, não tem como, pessoal, porque o meu tempo é muito complexo, né? Eu foco em outros elementos. Mas para quem quer trabalhar com linhas, tá? Aqui você pode colocar a sua apresentação, primeiramente, do que você vai mexer, né? Aqui tem uma xícara de café, você pode trocar imagem, né? Aqui você coloca a apresentação, certinho. Aqui eu já comecei aqui a parte do projeto, logo abaixo ali, coloquei algumas linhas ali para a gente começar a te mostrar como é que funciona. Essa parte de linhas, você vai trabalhar por número, tá? Não adianta me perguntar, Paulo, qual que é o código da linha? Não funciona assim. Linha, ponto, 30. Linha para Jean's. Linha, ponto, 50. Para calça de saija e calça social, né? E linha, 120. Para área de camisaria, tá? A parte que você tem que observar também é a foto da sua peça, que você vai colocar. Aqui eu coloquei uma foto razoável, aonde que você vai ter que tirar boas fotos e ter uma linhagem de câmera de primeira qualidade, tá? Estou observando aqui a apresentação ali, exibir, para você ver que vai aparecer assim. A sua apresentação para o seu cliente. Aonde que você pode... Paulo, aonde que eu compro essas linhas? Pessoal, em Jaraguá, a cidade de Polo Industrial, é bem bacana a parte de desenvolvimento dessa parte. E você vai achar ótimas linhas, né? Você compra o tubo. E muitas vezes você vai ter que ter toda a parte de foto, né? A sua dedicação, do seu tempo, tá? Então, aqui eu estou na parte aqui do PowerPoint que eu posso inserir fórmulas. Você vai ver que eu estou no design. Então, eu posso vir aqui, ó, em fórmulas. Eu posso escolher aqui, você vê, tem vários detalhes aqui. Eu posso vir aqui, você está vendo que vai vir uma caixinha aqui? Uma fórmula, né? Você pode vir aqui, ela já te dá um dimensionamento bem bacana aqui. Você está vendo a linha vermelha? Olha lá, ó. Então, você já tem um processo bem bacana aqui. Você pode conferir a imagem aqui. Que ela não está do tamanho certo. Então, quando você for tirar a foto, você tem que colocar na sua casa um espaço aonde que o tripé da câmera, ele sempre tem que ter o mesmo ângulo para você não precisar recortar a foto, para ficar sempre do mesmo tamanho. Aqui, dentro da fórmula, eu posso digitar que eu vou colocar linha, cor 1.50 para G1. Aí você especifica. Você pode colocar o preço, porque você tem que calcular, né? Que você tem uma entrega pelos correios. E eu aconselho você não vender mais que três tubos de linha. Porque senão fica pesado a parte pelos correios. Lá fica pesado os tubos, porque os tubos são pesados. Então, você calcula aí tudo certinho. Você tem que abrir uma conta no Paypal ou no PagSeguro. E lá no Paypal ou PagSeguro, você tem a opção de criar, tipo, o seu carrinho de compra. E lá você vai pegar um link, né? E aqui você calculando tudo certinho. Você vê o preço, né? Do tubo de linha. Vê a parte dos correios. A parte do seu desenvolvimento. Que você vai ter que gastar seu tempo. E aqui você coloca a especificação. Tudo, né? O seu telefone. Aqui você pode agregar um vídeo. Mostrando, né? Eu acredito que você tem que fazer um vídeo lá na sua parte da sua casa. Que você tem que dedicar um cômodo. Fazer umas pastilheiras. Colocar as linhas. E você lá sentado de frente. Né? Às suas linhas. Mostrando como funciona. Você pode inserir. Vem aqui na parte de vídeo. Né? Coloca um vídeo no YouTube. E vem aqui e coloca o link aqui. Né? E vai aparecer seu vídeo aqui no cantinho. Você apresentando o seu projeto. Você pode colocar logo abaixo seu telefone. Certo? E você vai apresentando o seu projeto. Acredito que o PowerPoint ele vai te dar um tempo a mais. Né? Para a pessoa aqui que vai mexer com linha. Muitas vezes ela não vai fabricar a linha. Né? Mas serve também para a pessoa que vai fabricar suas peças. Certo? Aqui você tem a opção de compartilhar. Que você pode aqui, ó. Obter o link. Você pode escolher a fórmula de editar ou só exibir. Coloca exibir. Né? Porque vai ser a página de venda sua. Mas logo abaixo aqui. Você pode criar outra apresentação. Né? Tipo assim. Para a pessoa ir lá. E tipo... Não ser um grupo, né? Mais uma página. Tipo você coloca linhas. Né? Eu coloquei ali linha para costura. Painel editar clientes. Né? Aí a pessoa coloca aqui embaixo aqui, ó. Né? Que o cliente entra na página. E ele pode editar. Né? Na página do PowerPoint. Né? Falando ali que... Você pode colocar especificação. Se chegou a linha para ele. Tudo certinho. Então ele pode interagir com essa página. Aí você coloca lá. Né? Com a parte que ele pode editar. Né? Aqui você vê que eu estou colocando outra parte. Da fórmula aqui. Coloquei comprar aqui. Um tubo. Aí você também pode. Deixa eu tirar essa parte daqui. E aqui eu vou dar Ctrl C. Em cima da peça. Eu observo o X lá em cima. Em cima da peça eu dou Ctrl C. E depois dou Ctrl V. E eu faço uma multiplicação aqui. Essa parte aqui. Eu posso... Tá colocando dois tubos. E aqui colocar três tubos. Dessa cor de linha que está acima. Mas eu vou te contar. Eu não gostei dessa foto. Daqui a pouco eu vou estar abrindo uma apresentação aqui. Para te mostrar. Para te mostrar. Tem que ser uma câmera de ótima qualidade. Não... É... Sinta dó de gastar aí nessa parte. Quanto melhor a câmera, melhor será a visualização. Então, aqui você vê que eu coloquei sua apresentação aqui. Aqui você pode fazer essa parte aqui. Tá vendo? Você selecionou a parte do tubo comprar um tubo de linha. Você vem aqui na parte. Na parte de inserir. E per link. Lá no banco digital. Você pega o link específico dessa compra. E coloca aqui. E vai inserir. Que vai aparecer quando a pessoa clicar. Ela vai comprar um tubo de linha. Né? Nessa cor. Você muitas vezes quando for comprar as linhas. Você pede a tabela de linha. Sempre eles têm uma tabela de linha. Com a cor da linha. E você vem cá e coloca a cor da linha certinho. Na parte de dois tubos. Do mesmo jeito. Né? Aí você tem que calcular. Correios. Você tem que calcular quanto que você vai ganhar em cada tubo. Né? Porque você tem que ir embalagem. Você tem que entregar. Né? E você tem que ganhar um pouquinho. Porque você está criando a parte da aplicação. Você tem que ir lá em Jaraguá. Você tem que ir comprar as linhas. Você tem que tirar foto. Você tem que gastar com câmera. Né? É uma dedicação. Então você pode comprar foto. Você vai lá comprar um tubo. Vamos calcular aqui. Que custe. 10 reais. Claro que você pode vender por 25 reais. Imagina você sair. Imagina você sair. Gastar seu combustível. Ter o processo de você ter que criar a sua embalagem. Tem tudo. Tem tudo essa parte. Tem tudo essa parte. Aí você tem que pagar. Né? O imposto já vem dentro dos bancos digitais. Que eles já estão cobrando. Tá? Então tem tudo essa parte aí. E a sua dedicação. Certo? Aí vem aqui e você faz o mesmo processo. Para essa outra linha. Outra cor de linha. Que você vai estar trabalhando na peça. Essa parte do sistema digital. Ela é muito importante. Você tem uma dedicação. Porque você vai fazendo seus clientes aos poucos. Igual no mundo real. Demora. É a mão de que você vai fazer uma clientela. Né? Que muitas vezes vai querer. Que o material chegue na casa dela. Né? E ela vai costurar com a pontuação de linha. Primeiramente. Hoje eu estou colocando aqui a linha ponto. Né? 50. Aí você vai fazendo por etapas. Né? Depois você. E tem várias cores. São cores lindas. Né? Mas se você não tiver. Uma câmera bacana. Você já vai perder ali 70%. Né? A qualidade ali do. Da linha, né? A pontuação de linha. Da cor ali. Pra você ver a imagem. Tá vendo? Tá vendo? Essa parte aqui. Essa parte aqui. E você tem que ter uma dedicação. Pra você ver que a câmera. Ela ficou ofuscada. Essa câmera não é própria. Essa câmera não é própria pra essa parte. Você tá vendo que eu não consigo. Eu sei que é uma linha mais grossa. Mas eu não consigo enxergar a alma da linha. Ali daquele diferencial que a câmera te dá. E tem câmeras no mercado. Que te dá uma posição de foto maravilhosa. Viu? Aonde que brigou. Você enxerga até o raio-x da foto. Aqui também eu posso... Você pode levar por outros lados. Na área de camisaria. Na área de calça social. Aí se foca só no elemento. Aqui eu posso... Criar mais uma duplicação. Ou criar mais um layout aqui. E vou colocando aos poucos. As peças. Sempre tendo essa parte na qualidade de imagem. E logo logo você vai tendo. Uma certa variedade. Aqui também eu posso colocar a parte... De camisaria. Vou colocar aqui uma foto de camisa. Deixa eu ver mais essa foto aqui. Então é muito importante. A parte do dimensionamento da imagem. Né pessoal? Olha aqui para você ver. Eu vou colocar aqui na parte de exibir. Para você ver. Que o PowerPoint te dá uma visão maior. Exibir slide autoal. Aqui deu uma cortada na parte da foto aqui. Na apresentação. Não porque eu não estou gravando a tela inteira. Mas logo embaixo ali. Tem a opção de passar para frente ou para trás. Aqui você vai conferir depois que eu colocar o link. Vai aparecer o link aqui. Na parte do tubo. E quando a pessoa vai apresentando. Você vai apresentando as suas linhas. Seus produtos. Né? Acredito que para pessoas que tem pouco tempo. Né? Que não tem muito tempo para trabalhar com linhas de código. Né? Seja bem mais fácil. Você trabalhar com o PowerPoint. Aí você vai fazendo aos poucos. Coloca uma imagem de fundo. É bem bacana para ficar agradável. Aqui eu estou colocando a opção aqui. Camisa número 1. Você vem aqui. Clique em cima aqui. Dá CTRL C e depois dá CTRL V. Então aqui eu vou multiplicar a parte da janela aqui. E depois só você colocar a numeração. Coloca número 1. Número 2. Número 3. Para você que vai mexer com calça jeans. Foque em calça jeans. É muito bonito. Viu? Mas você tem que focar só no elemento. Ou é só linha. Ou é só camisa. Ou é só calça jeans. Né? Calça social. Você pode trabalhar com calça social. E calça de sarja. Né? E você faz uma apresentação bem bacana. Demora um tempo. Né? Mas depois que você fazer a apresentação. Montar tudo certinho. Depois você pode fazer. É que se tiver um. Faz de conta aqui. Se tiver um rolo de tecido lá. De fazer calça. De sarja. Tipo caramelo. Você tem um rolo de tecido. Você faz uma peça. Coloca aqui. Tem um rolo de tecido lá. Para você fazer. Mais 25 peças. Então você faz. E coloca aqui a foto dela. Né? Então você. Quando a pessoa comprar. Você tem um rolo de tecido. Para fazer. Daquele modelo que ela escolher. Né? Mais. 35 peças. Então você. Faz um trabalho. Né? Que você pode. Está trabalhando. Bem bacana. Ali embaixo. Também. Você pode. Colocar ali. Tipo opção ali. Acessar mais fotos. Você coloca uma foto aqui. E a pessoa que quer acessar mais fotos. Tipo assim. Você cria um blog. Blogger. Certo? E no blog. Lá você cria a página. Dessa peça. E lá você coloca. Mais fotos. Dedicadas. Dessa peça. Tá? Aqui a pessoa vai ver uma peça. Vai ver uma foto. E quando ela clicar no link. Né? Vai levar um blog. Do blog. Né? Destinado a sua. A sua construção. Aonde que ela vai. Ver várias fotos. Daquela camisa sua. Ou daquela. Daquelas linhas. Ou daquela. Tá vendo? Tipo. Pra ela ter um. Ver mais fotos. Né? E aí? E aí? E aí? E aí? Essa parte do PowerPoint, pessoal. É bem bacana. Tá? Você vai ganhar tempo. Ainda mais pro construtor que cria suas peças. Que muitas vezes se você entrar numa linha de código, no blog. Vai te roubar muito tempo. Né? E te dar uma apresentação bacana. Né? Você manda pra pessoa. Né? Eu tô fazendo a apresentação aqui. E nem consegui fazer minha apresentação das modelagens. Né? Porque é o tempo. Só tô mostrando aqui pra vocês. Eu tô colocando lá no meu blog. Sempre na descrição dos vídeos lá. A parte que você vai entrar. Vai ter tipo assim. Tem a parte da modelagem. Eu tô criando lá ainda. Né? Porque o tempo da gente é muito curto. Né? Mas vai fazendo aos poucos. Tá? Aí serve de base aí pra você que tá montando seus projetos. Né? Muitas vezes você quer começar a trabalhar pelo mundo digital. Tem que ter muita paciência. Muitas vezes é anos.